Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like de vocês, viu? Porque ontem o YouTube bugou, infelizmente, o episódio, mano Foi um episódio sensacional, essa thumb que tava no vídeo de ontem Então, mano, se perdeu, vai no canal e confere, velho Porque, mano, eu fiquei muito triste, meu Se quiser que a série continue, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Vamos mandar pra um, pra dois, pra três amigos seus Porque é muito importante, demorou, galera? Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei Manda pros seus amigos, me segue no Twitter, se inscreve no canal e é nóis, demorou? É isso aí, um beijão e tamo junto Ai, eu deixei a Bonnie lá no lugar seguro Eu vou ver como minha mãe e meu pai tá Eu acho que não é bom ficar com todo mundo que eu amo muito perto, né? Porque vai que eles vêm atrás de mim novamente, não sei Tá, ela não tá tão longe, ela tá naqueles prédios dormindo Eu vou falar com a minha mãe rapidinho Ai, ai, espero que ela esteja em casa Mãe Oh, filho Filho, você foi um idiota Ai, por que que eu fui um idiota? Nossa Você só pensou aí na gente Você tinha que ter pensado um pouco em você Nossa, calma, 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 calma Nossa, eu cheio que você já fala isso pra mim Filho, você não podia ter se entregado E eu me entrego de novo se precisar Não, filho Você foi um idiota, você não podia ter feito isso Ai, eu ia deixar você e meu pai lá na jala da equipe Flare Eu preferia mil vezes ter ficado lá do que você Não, eu preferia ter ficado lá Você nem sabe como eu escapei Não sei, mas também eu Não é pra você fazer isso de novo Ai, meu Deus do céu Tá bom, mãe Nossa Mas se vocês forem pegos, eu vou me entregar de novo Eu não quero saber, não Não vai, não Duvida? Não, você não vai Eu tô te proibindo Ah, mãe, você acha que eu vou deixar você A bonha ou o papai lá preso Enquanto eu tô aqui de boa, né Andando pelo mundo Filho Diz que não Não, eu vou me entregar Você não vai Se eles pegarem você, o papai, o abono Eu vou me entregar Não vai, não Ai, quem vai me proibir, meu Deus do céu O que você falou? Quem vai me proibir? Eu Não, mãe, eu não vou deixar você lá Eu falei que eu prefiro mil vezes ficar lá do que você Por que você prefere ficar mil vezes lá do que eu? Porque eu vi os planos deles Tá, e qual que é os planos deles? Olha, eles vão vir atrás de você E se eles não conseguirem, atrás de quem você ama Ah, então eu sabia Eu sabia que... Então, mãe, eu tenho que ir embora Mãe, eu não posso ficar mais perto de você, mãe Não, você vai ficar perto de mim agora Vem pra casa Tá ficando a noite Não, mãe, eu não posso ficar aqui Agora Eu não posso ficar aqui perto, mãe Puta que E por que que eles me querem? Eu sou um... Um cocô Eles acham que você é o escolhido pra controlar um novo lendário Meu Deus Meu Deus, eu não controlo nem o meu intestino Eu não controlo nem ele se ele tá bom de manhã ou à tarde Eu vou controlar um lendário Filho Ai, muita coisa que tá acontecendo Ai, primeiros lendários Agora esse negócio da equipe Flair Será que uma coisa não tem a ver com a outra, mãe? Pensando bem, pode ter uma ligação Mas por que que eu sou o escolhido? Por que que eles acham que eu sou o escolhido? Eu não consigo nem amarrar meu tênis direito Porque você é bom com Pokémon, filho Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, mãe, eu vou embora Tenho que ir embora, mãe Não, 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 não Tá aí, cadê meu pai? Cadê meu irmão? Eu tive que deixar o seu irmão seguro E teu pai foi junto Ai, meu Deus do céu Tá aí, você Dane-se Ninguém liga pra você Você vem aqui na casa Eu tenho que arrumar as coisas por aqui, né? Se não, eu Quem que vai arrumar, né? Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, mãe Eu tenho que ir embora daqui Mas eu não posso ficar aqui perto de você, mãe Filho, não É sério, mãe Cadê a Bonnie falando nisso? Eu não posso estar nem perto dela, mãe Eu terminei com ela esses dias pra falar disso Eu sabia que a equipe O quê? Você terminou com ela? Terminei Mas Você tá bem, filho? Eu já voltei, mãe Mas Amanhã eu tô ficando louco, mãe Eu não tô batendo bem na cabeça mais, não, mãe Calma, filho Por que eu? Por que eu? Eu controlar um lendário Filho É Você Sei lá, filho Você é muito bom com pokémon Mas Ai, tá Mas eles vão vir atrás de mim de novo Ai, mãe Meu Deus do céu E como que foi? Ai, não sei mais nada, mãe Calma, filho Por quê? Por quê? Filho, não chora Por que eu? Por favor, filho Não chora Não tem como, mãe Eles vão vir atrás de você Da Bonnie Do papai Do cheeseburger Vai Se eles não me conseguirem, vai Eu tô pensando em ir lá e me entregar de uma vez, mãe Não, você não vai fazer isso Eu vou lá, mãe Você não seja nem louco de fazer isso Eu vou lá me entregar, mãe Se você fizer isso, eu vou atrás de você Não vai, mãe Você não vai saber Eu vou Você não vai descobrir que eu tô lá me entregando Não quero saber Se eu descobrir que você sumiu, eu vou fazer isso Não, mãe Eu tenho que ir, mãe Eu tô falando E você sabe que quando eu falo sério É pra valer Mas mãe, eu não posso deixar a vida A sua vida A vida da Bonnie A vida do papai A vida do cheeseburger É em risco Principalmente a vida do cheeseburger O cheeseburger Ele tem tipo Dois dias Filho O que? Seu irmão tá bem É, mas eu não Tchau, mãe Eu tenho que ir Não Eu tenho que ir, mãe Eu não posso ficar aqui Ai O que foi? Você não vai se entregar, né? Não Você me promete? Prometo Talvez seja bom você ficar uns dias afastado de quem você ama, filho É Eu sei, mãe Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Você sabe que eu te amo muito, né? Eu também te amo, mãe Mas Ai, tá Eu vou achar algum lugar pra mim Eu não sei, mãe Tá? Eu vou treinar enquanto isso E Eu vou derrotar eles Filho Ai, eu não tenho biscoito Ai, tchau, mãe Eu te amo Eu também, mãe Se cuida, por favor Tá, mãe Você também Cuida do cheeseburger do papai Tá Meu Deus do céu Tá, então Eles realmente me querem Não sei por que eles acham que eu Sou o novo Eu sou capaz de controlar um pokémon lendário Eu já vi alguns Eu nunca consegui controlar nenhum Ai, meu Deus do céu Eu não sei de onde é que eu vou fazer Eu tento dormir Mas Eu não consigo Eu fico pensando Por que eles querem a mim? Agora tem um que fica igual um lobo solitário Ai, não sei Eu não tô entendendo mais nada dessa vida Primeiro os lendários Vem pra nossa cidade Depois essa tal de equipe flare Vem atrás de mim Meu Deus do céu Eu não sei mais o que eu vou fazer Ei Por que você tá chorando? Por nada Me conta Não Tem que ter um motivo Não é nada Entrou um cisco no meu olho só Não, fala logo Eu sei que tem alguma coisa Entrou um cisco no meu olho Não Não Entrou um cisco Não sei não Ai, meu Deus do céu Eu tô triste Por que? Me conta Eu acabei de ir em casa enquanto você dormia E você não sabia disso Ah, você viu seus pais? Na verdade eu vi só minha mãe O meu irmão e meu pai no etapa Eles estão bem, né? É, eu tô mais preocupado com o meu irmão Sabia? Por que? Ele é muito novinho Ele é muito Tadinho Ele nem consegue ficar em casa Tudo isso por minha culpa Ele nem consegue ficar na casa dele Em paz Não deixa a culpa Ele nem consegue ficar sozinho na casa dele Em paz por causa de mim Que droga que eu fosse da vida das pessoas Ai, meu Deus do céu Me conta por que? O que você conversou com a Sirenia? Ai, a minha mãe ela falou Que ela ouviu os planos da Hickiflare E que eu sou um novo escolhido Ai, não sei Escolhido pra quê? Pra controlar um novo Pokémon lendário Controlar um Pokémon lendário Que ela ouviu eles falando Ai, meu Deus do céu Você? É Eu não consigo nem controlar o meu intestino Não consigo nem controlar Porque eu acho que eu quero peidar e não Nossa Meu irmão não consegue fazer nada Ele consegue ter uma vida Mas isso não é culpa sua Você não tem culpa Você não fez uma escolha Mas se eu não existisse Meu irmão não estaria passando por isso Não fala isso Se meu irmão não... Se você falar isso mais uma vez O que? Eu não falo mais com você Meu irmão não consegue ter uma vida normal Por causa de mim Meu irmão acabou de nascer Por isso mesmo Ele não consegue ficar em casa Ele não vai conseguir ir pra escola Mas é isso que vai se resolver Porque a equipe FIAR falou Que eles vão me conseguir de qualquer forma E se eles não conseguirem Eles vão atrás de todo mundo Quem eu amo Você Meu pai A minha mãe E meu irmão Então Eu acho que é melhor ficar sozinho Durante um bom tempo Você não vai ficar sozinho Eu acho que vou sim Não vai não Eu vou ficar com você Eu não posso Até minha mãe falou que é melhor Eu não ligo Pro que ela disse ou não Eu vou ficar com você Eu já falei isso pra você Eu já coloquei Eu disse que eu falei isso pra você já Você não vai me ouvir nunca né Não Esse é meu jeito de ser Ai meu Deus do céu Ai que eu faço Meu irmão não consegue ter Eu tô muito preocupado com ele Sabia Eu sei que você tá preocupado Mas se você ficar preocupado Não vai adiantar em nada Ah então Tem que ficar só vão aqui Não Não só vão Mas não é pra você ficar tão preocupado assim Tudo vai se resolver no seu tempo Eu tô bem A gente vai conseguir A achar uma forma de sair disso Ai Boni Eu tô pensando em fazer alguma coisa Eu acho que você não vai me perdoar Por que? Tô pensando lá na equipe do Flare agora E me entregar de uma vez Você não vai fazer isso É a melhor pra você fazer eu acho Boni Se você fazer isso Eu vou atrás de você de novo Eu acho que é o melhor Você fazer agora Boni Não Eu disse que não Você vai viver melhor Não Meu irmão vai viver melhor Minha mãe vai viver melhor Não Eu vou lá Boni Eu te amo tá Mas é a minha Se você for lá eu vou lá Eu não tô brincando Nem que eu tenho que morrer pra isso Boni para Não Eu tenho que fazer isso Eu tô falando sério Eu tenho que fazer isso Eu estou falando sério É a melhor coisa de você fazer agora Boni Meu celular Deixa Tá Tchau Boni Se você for lá eu vou atrás Eu não tô brincando Eu falei pra você uma Falei duas Falei três Se você não me ouve Então eu não vou te ouvir Tá E o que eu faço Então eu fico parado Estão não ser capturado Não A gente vai achar uma forma de sair disso Ai meu Deus do céu Eu escolhido pra controlar um Pokémon lendário novo e nunca vi isso Ai meu Deus do céu Ai meu Deus Sabe